Fila do Pagamento Isso aqui é a Fila do Pagamento O pessoal vem aqui, recebe para participar da manifestação Isso que está acontecendo aqui, esse é um dos pontos de pagamento As pessoas dão o nome, confirmando a presença Ato Democrático A frente lá, em outro ponto Mais um ponto de pagamento Caravana é organizada Caravana é organizada Principal M adoptivo Caravana Caravana Car trás Parabéns Parabéns